Salve pessoal, como é que vocês estão? Todo mundo tranquilo? Vídeo de hoje, esse Astra espetacular que está aqui atrás, nosso parceiro Alex, a gente já vai mostrar ele para vocês. Mas antes disso, eu quero sugerir para você um vídeo muito bacana que nós fizemos em Anápolis. Na verdade, dois. Um de um Fluence Turbo muito forte, vou deixar um take aí para você dar uma olhada, e de uma Mercedes V8 absurda também. Belezinha? Ambos esses vídeos estarão no final desse vídeo aqui nos cards. Acompanha lá que eu tenho certeza que vocês vão se amarrar. Vamos parar de enrolação? Só convido a você, se inscreva, deixa seu like para nos ajudar. O like é muito importante, pessoal. Os algoritmos do YouTube mudou bastante. E se você deixa o like, ele indica mais para as outras pessoas me ajudando e divulgando cada vez mais o trabalho. Vamos parar de fala-fala, vamos mostrar essa criança para vocês. Um forte abraço, até mais. Vamos para o vídeo! Um forte abraço, até mais. 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 a ideia de comprar um Astra de fazer um Astra sedã mexer em nada de Astra de Astra sedã a ideia era um hatch um hatchzinho duas portas, não sei o que, aquela coisa mas aí não rolou aquela coisa toda e aí eu resolvi ficar com o Astra pra sair de AP nada contra os APs, pelo contrário são maravilhosos carro legal, carro forte, carro bacana mas eu... bom pra preparar né Alex? fácil de preparar, bom pra preparar qualquer lugar você arruma peça já tem a receita né e eu queria fugir disso eu queria sair dessa história de já tem a receita não, eu queria sair disso minha ideia foi um Astra o carro tava bem feinho não tava legal e eu fui dando um trato nele levantando ele, arrumando deixando ele na minha cara do jeito que eu realmente gosto e aí foi virando aquela paixão e hoje em dia a minha paixão é Astra eu sou apaixonado por Astra seja hatch, sedã conversível como eu queria poder trazer um conversível aí de fora comprar um conversível que é maravilhoso mas é muito difícil no Brasil é tudo muito difícil né e começaram a me botar pilha pilha, pilha e aí eu ficava imaginando acelerando o carro e o carro fazendo um barulhinho diferente aquela coisa toda eu falei não eu e aí eu fui comprando as coisas comprando as coisas quando tava tudo pronto comprado que eu olhei tudo aquilo lá comprado eu falei pô complicou agora eu tenho que colocar não, mas eu vou comprar um hatch mas não deu pra esperar não deu tempo de esperar e aí fui montando foi um verdadeiro problema né porque o carro tem muito detalhe né muita coisinha que precisou fazer teve coisa que teve que fazer duas vezes três vezes nós tivemos vários problemas entendeu câmbio aquele rolo danado mas graças a Deus sanou tudo né hoje em dia eu não tenho em dois anos e pouco que ele tá dois anos e meio que ele tá montado depois de tudo isso né depois de que tudo passou nunca tive uma dor de cabeça mas agora eu sou muito metódico eu tô sempre em cima em todo detalhezinho probleminha tô sempre pois é tô sempre fazendo botei tudo procurei colocar tudo do bom e do melhor pra evitar dor de cabeça o pessoal não precisa não precisa isso porque é muito eu falei pois é mas boto muito é melhor sobrar do que faltar eles já apareciam em outros canais outras coisas situação pessoal pô sedã caramba que legal a gente quase não vê sedã e ele é legal que ele é o carro do tiozão sabe como é que é o pessoal olha aí esse é carro do tiozão famoso slipper né esse é o famoso slipper é tem um amigo que diz que é um lobo em pele de cordeiro sabe é é o slipper você tá quieto ali passa de gracinha e a realidade vem à porta é vem rápido vem rápido vem mais do que a cavalo e não vou vender não porque foi muita muita ralação para fazer muita trabalheira muita apurrinhação um gasto brutal e não acaba né se você resolver ficar fazendo o gasto não acaba e eu resolvi que não ia fazer mais é aí ele tem alguns upgrades para fazer vai ser feito já tá já tá providenciado já tá providenciado mas pronto acabou porque ele tá me atendendo assim maravilhosamente bem entendeu e eu não participo de track day não que eu não goste eu sou apaixonado mantendo o carro mas eu tô fazendo outro carro para track day então eu não boto ele em track day é assim tem que ir ali a estrada de chão não vai tá chovendo fica em casa porque não que não ande não pode andar não é isso é que eu sou assim eu gosto de manter o negócio é impecável aquele negócio de lavar e botar capa deixar guardadinho depois vai dar uma volta um rolê final de semana curtir com a família é isso é isso que é o pra mim essa é a minha paixão eu fiz o seguinte eu coloquei eu coloquei esse volante lotes que ele além de ser lindo muito bonito ele tem lugar certinho ali do botão do 3 step e ele é menor me ajuda muito botei a manopla também de câmbio lotes botei os reloginhos pressão de linha pressão de combustível e pressão da turbina a full tech tá ali em cima ele roda com uma FT300 será trocado agora é mais um upgrade que ele vai fazer vai entrar uma 450 porque porque o ar condicionado com a 300 quando você tira o pé que ele cai abaixo de 1500 ele desliga o ar condicionado ela não consegue gerenciar e a 450 isso não acontece vai ser só por isso mesmo fora isso não ia ter problema botei as manoplas também lotes apoio de pé e é o seguinte eu fiz botei os bancos de couro que era tecido era bem feio e esse carro o Astra ele tem um problema sério as partes dele de porta são cinza ela é uma parte preta outra parte cinza o teto é cinza essas laterais toda cinza era uma coisa horripilante quando você abria isso aqui por dentro levei lá pra loja desmontamos tudo e pintei comprei uma tinta específica de pintura que o pessoal fala que fica ruim tá aí ó ficou perfeito até o teto eu pintei é porque acho que não vai dar pra ver legal mas ficou perfeito pintei essas laterais todas de preto deixei o carro todo preto por dentro ficou muito legal ficou muito bonito esse carro me agrada muito o interior dele ficou muito bacana muito bacana mesmo e é isso aí o interior eu botei uns tapetinhos aí da Astra com o nome Astra pra ficar um negócio bacaninha aí troquei o fundo do painel aqui também botei o fundo do painel do Astra SS queria colocar um do Cadete GSI que ele é digital né mas os que eu consegui pra comprar não tava legal e os que eu consegui que tava legal é extremamente caro aí por enquanto eu deixei quieto que eu tenho outras prioridades ainda pra fazer o interior é isso aí vamos lá de motor é o seguinte quando eu fiz eu queria um carro com pegada lá em cima eu não queria com pegada embaixo aqueles carros que você fica em 30 metros você passou as 4 marchas não era meu objetivo então o que eu fiz coloquei uma turbina que eu nem me lembro qual que era na época porque eu ganhei essa turbina mas ela não aguentou quebrou ela começou a fumar abriu o bico aí eu mudei coloquei uma Master Power 454 ela é 1.63 ela é 5063 pra dar uma pegada lá em cima então ela dá uma pegada lá em cima aqui embaixo pouca coisa muito bem coloquei o intercooler é um mh de 3 polegadas é saída também 3 polegadas no caso do Astra o tubo do lado de cá ele tem espaço pra passar aqui não é boa ele passa esse tubo aqui ele passa tranquilo já no lado de cá ele tem que passar embaixo do para-choque subir aqui embaixo do para-lama e entrar aqui vira um verdadeiro malabarismo pra chegar até aqui pra colocar esse para-choque com esse tubo aí foi um verdadeiro uma loucura foi uma loucura foi porque não dava e o pessoal não tem que tirar ar-condicionado não vai tirar ar-condicionado nada ele vai ser com tudo tem que funcionar tudo e vai ter que dar um jeito e deu um jeito a gente conseguiu colocar a gente fez isso lá na loja e foi maravilhoso tudo a gente fez lá na loja é uma lojinha aqui na Vicente Pires a loja é a WS área e acessório aqui na Vicente Pires na rua 3 tem, tem, tem WS área e acessório mesmo nome né mesmo nome é tá no Instagram beleza continuando aqui então muito bem aí cabeçote foi feito tem detalhe cabeçote bico os bicos são décadas de 80 de sempre é a embreagem é uma de platec de 80 de 980 libras é botei um filtrozinho um suspirozinho né pra captar aí caso vai um álcool ele vai muito álcool dosador bomba de combustível ela tem ele tem uma bomba da S10 e mais uma outra de GTI é e mais uma outra bomba de GTI alimenta perfeitamente nunca teve problema não tem o menor problema nessa 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 história aí o intercooler ficou aqui na frente o carro trabalha frio tranquilo refrigerado coloquei um radiador de óleo mas o radiador de óleo acontece o seguinte se você coloca ele na frente ele gela demais o óleo então o que você pensa que vai fazer bem faz é mal tem que posicionar de uma forma diferente aí dentro que ele não pode gelar muito o óleo não e é uma é uma dinâmica meio complicada de fazer pra que evite quebra entendeu porque se você gelar o óleo demais também não adianta nada ele vai quebrar então foi feito isso aí foi feito cabeçote pistão é novo biela tudo novo tudo tudo zeradinho tudo tudo muito bem feitinho e a pergunta que não quer calar quanto que vem esse carro se já foi aferido se você revela pra gente a potência desse carro ele já foi aferido ele já passou em dinamômetro a potência dele de roda é 240 cavalos tá vamos deixar assim você é meu amigo eu vou né vamos deixar assim essa é a potência máxima dele ele veio 288 288 de motor 240 e montão de roda mas 240 de roda é isso que ele tem é um excelente brinquedo é não é ruim não ele não é ruim não é as rodas eu achei essa roda muito bonita também ele ficou bem clássico é aquilo que eu te falei eu queria um carro clássico eu queria uma coisa assim que é o carro do tiozão esse é o carro do tiozão botei uns ela é 17 botei uns pneus 17 mola só uma molinha melhor é mais duro um pouquinho amortecedorzinho um amortecedor aqueles amortecedorzinho hg preto que ele tá atendendo também perfeitamente o carro tá com chão legal uma performance legal é óbvio que é perigoso né é ruim de parar aquela coisa toda porque ele vai fazer uns upgrades agora já até tô providenciando o principal é freio o upgrade vai entrar freio ele vai entrar disco nas quatro eu já comprei ele vai ser disco nas quatro os discos serão maiores né serão todos refrisados perfurados e com pinça as pinças serão todas e o iude com dois pistões cada um as quatro pinças eu já comprei esse negócio tô esperando inclusive chegar e vou botar pastilha ah eu botei pastilha cobrek aqui aquelas cobrek vermelha é ficou ficou legal o freio é bom mas dependendo do que você tá fazendo você vai sofrer com freio a minha ideia era colocar uma mole bar mais baixo aquela coisa toda mas aí obviamente ele ia ficar complicado eu sou muito pesado também ele já abaixa muito então ia ficar muito duro e eu não queria perder isso eu queria um carro mais gostoso né tem que tomar cuidado claro que tem ele é um carro de muita performance de curva não obviamente que não mas é um carro que me atende me agrada é um carro gostoso de andar anda no dia a dia aí numa boa sem sem se apurrinhar sem sofrer demais aqui atrás pra manter mesmo ele de tiozão eu botei a saia traseira tirei todos os os adesivos só vai ficar o adesivo ali da BSB Turbo do meu amigo aí sim até o da mala que eu tirei aqui você colocou um aerofolezinho né é botei esse aerofolezinho mas eu já tô providenciando outro isso aqui é um aerofolezinho universal eu tô fazendo um pra cá ah você tá fazendo um aerofolezinho é lá na loja a gente faz o que eu fiz eu comprei um aerofolezinho do Honda Civic do Civic GTI não é SI né do Civic SI que é aquele ele é um baixinho aqui bonito claro que não deu a gente já cortou tô refazendo lá na loja a gente faz a gente vai faz peça de fibra então a gente vai fazer tô esperando chegar também pra começar a fazer esse carro na mala dele já não tem abertura de capu esse carro não tem ele abre por dentro no botão é o único jeito que ele abre bom aqui atrás como todo apaixonado por carro ele não tem nada demais eu só fiz uma caixa aí pra guardar todos os meus bagulhos de lavagem de carro de WD fita crepe tem até tem até coisa pra consertar o pneu no meio da rua tem compressorzinho ali tem ó compressorzinho tá aqui tem tudo aqui tem tudo tem tudo aqui dentro previnido pra evitar aquela caixinha lá porque é 10 antiga som essa coisa de som o som dele é o somzinho mesmo que tem nunca foi minha praia negócio de som pra mim som é do motor bom aqui no capu eu coloquei essas entradas de ar elas elas são verdadeiras mesmo ela atravessa o capu é na realidade não tem não na realidade é uma saída de ar porque todo o ar quente que fica ali ele sai por aqui essa entrada de ar é do Escort aquele Escort RS é foi carinha pra caramba mas valeu a pena e a grade que eu fiz a grade vou fechar aqui você vê aqui essa grade a gente faz também lá na loja é uma grade do Astra SS que a gente retira o símbolo do meio aquele símbolo do Chevrolet a gente retira e aí eu botei colmeia e botei colmeia toda ali embaixo ali embaixo também ficou todo colmeia porque o tubo do intercooler atrapalhava muito então a gente ficou tudo com um colmeia ali essa é a parte estética do carro eu gostei muito me agrada muito eu acho ele maravilhoso não por enquanto eu não tenho nada pra fazer a não ser os upgrades mas de performance é isso aí galera espero que vocês tenham gostado do canal gostam do do carrão deixa o like aí no canal pra dar uma fortalecida senta o dedo aí no negócio e vamos curtir nossos carros que isso aí é que é o importante pra gente valeu galera brigadão grande abraço irmão valeu tamo junto